Às vezes quando você tem os comentários da banda E você sabe o processo de composição E aí você volta E fala assim, cara Que viagem Mas isso só é importante Se a pessoa tem cérebro Que é um artigo muito raro Aqui no Brasil hoje Normalmente a pessoa hoje Ela tem vapor de banheiro Dentro da caixa craniana Então Você acha que isso é por uma falta de incentivo À educação cultural desde cedo? Porque vindo para cá Quando você entra na escola E você estuda com pessoas inglesas Você vê que eles têm aula de teatro desde muito cedo E eu noto quando eu estava estudando Que a vontade de ser atriz veio de mim A procura veio porque eu quis E a procura foi minha Você acha que isso vem por uma falta de ensino cultural Desde o começo da formação A gente está praticamente chutando O ensino cultural da grade curricular Não tenho a menor dúvida disso Nós seríamos gerações inteiras Muito melhores Se você na educação básica Você realmente tivesse o que se propõe Que é a educação básica Que é também conectar a criança Ao mundo cultural Só que o que acontece Hoje a escola Aqui no Brasil A situação é terrível Porque você tem toda uma geração De garotos e garotas Completamente insolentes Cara, quando que você vê aqui Aliás, quando que você vai ver aí na Inglaterra Por maiores que sejam as críticas ao sistema educacional inglês O The Walk, o Digga Quando que você vai ver um aluno batendo no professor? Jamais Que é uma coisa que aqui é extremamente comum Principalmente nas escolas de periferia Então, hoje E há, inclusive, um nível de repetência absurdo Mesmo na faculdade, por exemplo Você tem analfabetos funcionais Ou seja, pessoas que sabem ler Mas não sabem interpretar o que estão lendo Então, tudo isso, na verdade Afeta imensamente a conexão do jovem com a arte E aí, a gente sabe qual é o resultado O resultado a gente está vendo agora aqui no Brasil Que mais do que nunca A gente se transformou numa nação de ignorantes Bom, a gente tem um ignorante De como presidente da república Quer dizer, por aí você já vê Essa questão da interpretação artística Ela vem muito da falta do ensino da arte mesmo Porque você vê isso em artistas, atores, músicos Que são sempre as pessoas que estão à frente da oposição E não é à toa A gente vê que através da história Os artistas estão sempre à frente Por quê? Não são os cientistas Não são os históricos As pessoas que estão aprendendo geografia São os pensadores São os artistas que estão ali Que ótimo Que ótimo Mas eu acho que está faltando um pouco mais Por exemplo, aí na Inglaterra Você teve o fenômeno do One Direction Eu não estava aqui ainda Eu mudei para cá em 2017 Então eles já tinham terminado Deus é pai, né? Ainda bem Mas hoje na carreira solo Eu não acho que eles estão tão mal O único que manda bem Daqueles moleques É o Harry Styles Mas assim, a Inglaterra viveu um fenômeno A Inglaterra viveu um fenômeno Com o One Direction Em que os Estados Unidos Estiveram com o Justin Bieber Que acabaram se transformando em febres Imbecilizantes mundiais Então até mesmo a Inglaterra Por exemplo Não escapou em colome A esse tipo de bestificação Vamos dizer assim Então, infelizmente A premissa para o futuro É muito ruim, cara Eu li outro de um estudo Seríssimo Que mostrou que pela primeira vez O QI dos filhos É inferior ao dos pais Nossa Pela primeira vez na história O QI de uma geração de filhos É inferior ao dos pais E sempre foi o contrário Pois é Gente Muita coisa para se pensar Muita, muita coisa para se pensar